E daí a gente viajou para a Bélgica, fez vários países, uma grande turnê. A rádio era o grande instrumento de aprendizagem. Nosso papo hoje é com o cantor, compositor Alvi Rubro. Ele veio de Carpina, um grande talento, a gente não sabe nem como explicar. Ele é Silvério Pessoa, Silvério, que prazer imenso receber você. Isso é uma honra para mim, receber Silvério Pessoa nesse papo do RJ Entrevista. Tudo bom, Silvério? Tudo bem, tudo bem vocês. Estou super honrado com esse convite da Roberta de participar aqui desse momento de papo, de conversa, fazer uma retrospectiva da minha vida, da minha carreira, conversar dessa forma presencial. Tanto tempo nós estávamos aguardando de voltar dessa maneira, presencialmente. Sentir as pessoas perto. Então vai rolar muito papo bacana. Vamos nessa. Pois é, eu quero saber isso, Silvério. Como é que começou? Lá em 1994, Silvério desponta, né? Isso com a banda Cascabulho. Cascabulho, muito bem. Então você está bem roteirizada. Eu acredito que antes do Cascabulho, Roberta, começou um pouquinho antes com a minha vida na zona da Mata Norte de Pernambuco, lá em Carpina. Essa influência que eu tive da Rádio Planalto de Carpina. O rádio era o grande instrumento de aprendizagem. Então, pegando a nave do tempo, em 1994 o movimento Mangue estava no seu ápice. Chico Sá, Ensinação Zumbi, Mestre Ambrósio, Mundo Livre. A cidade do Recife estava passando por um momento de efervescência cultural, busca de novos ares, novos rostos, novas imagens, nova produção também artística. E o movimento Mangue veio fazer uma síntese de tudo isso, uma metáfora superinteressante, uma antena parabólica fincada na lama para conectar Pernambuco com tudo, com o mundo. E aí surge essa ideia de montar uma banda para aproveitar toda essa movimentação, cantando Jackson do Pandeiro. O Cascabulho tinha essa primeira intenção, que era cantar só Jackson do Pandeiro. porque o trabalho de Chico Sá era também fazer uma recuperação, vamos dizer assim, de uma memória. Então, com a Nação Zumbi veio o Mestre Salustiano, veio o Lia, veio o Selma do Coco, veio o Maracatu, o Caboclo de Lança, o Maracatu Rural. Todo o resgate da nossa essência, da nossa cultura. Exatamente, esse resgate, essa busca de procurar saber quem somos, como cultura popular, como cultura do povo. Então, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Jacinto Silva, todos eles estavam nessa nuvem, nessa memória que foi recuperada, por assim dizer, pelo movimento Mangue. Então, surge o Cascabulho na década de 1994, cantando Jackson do Pandeiro. E foi aí que a gente viajou para a Bélgica, fiz vários países, uma grande turnê. Foi um momento muito importante da minha vida. Eu queria um pouquinho de Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro, rapaz. Você teve, inclusive, um disco dedicado a Jackson do Pandeiro. Agora saiu o disco novo, a gente vai conversar, mas anteriormente eu tenho um trabalho que foi um grande sonho da minha vida, que é o Cabeça Feita, se o velho pessoa canta Jackson do Pandeiro. Um disco maravilhoso, que, inclusive, eu ia fazer com a viúva dele, com Almira Castilho, que era aqui pernambucana também. Mas aí foi um pedacinho do Jackson. Só um trecho, só um palhinha, para a gente se distrair. Eu convidei a Pumada e Sebastiana para cantar em xaxalá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava aqui só uma guariba. Ela veio com a dança diferente e pulava aqui só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Eu amo demais, meu Deus do céu! Jackson tinha todo esse swing, esse sotaque, era paraibano, mas morou aqui em Pernambuco muito tempo. Casou aqui com Almira Castilho. Depois daqui foi para o Rio e fez a carreira dele, morando no Rio de Janeiro. Um ápice da música brasileira, Jackson do Pandeiro, junto com Luiz Gonzaga, junto com outros pernambucanos também. E você fez referência também, reverência, aliás, a Jacinto. Jacinto, maravilhoso, um alagoano radicado em Caruaru. Praticamente um pai para mim. Jacinto Silva foi visitar, quando Pedro nasceu, meu primeiro filho nasceu hoje com 21 anos. Jacinto foi lá na maternidade, visitou Pedro. E de 15 em 15 dias, eu ia na casa de Jacinto visitá-lo, cantar, trocar ideias com ele. Uma pessoa maravilhosa. Então vamos um trechinho de Jacinto aí para a gente se... É lembrar Jacinto, esse alagoano. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá, carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá, tenha cuidado que o seu carro não virar. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá, carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá, tenha cuidado que o seu carro não virar. Ai, que delícia! Jacinto Silva, coquista. Jacinto, ele tem uma versatilidade. Ele se dizia Aprendiz de Jackson do Pandeiro Ele tem um coco Que era uma graça Quando a gente chegava na casa dele Ele gostava muito de cantar para a gente Que era um coco só com M E eu dizia, mas Jacinto, tu queria essas coisas Aí ele dizia, olha Você aprendendo a cantar isso aqui, você canta tudo Que era Eu sou um matuto moço, moro no mato é madeira Mandioca, manipoeira, marco o modo de mudar Mandei Matias Amarramode, marmeleiro, malaquia Marinheiro, mangueiro e maracujá Mandei mandou, Maria, Matheus E Murilo mandou o meu, martelo no meio A Maria, quando eu canto esse coco A minha língua treme, que fizer outro coquinho E meu amarro, mando matar Meu Deus do céu Você vê a genialidade Você conseguiu fazer isso Você conseguiu decorar, até agora estou em transe Tem mais, tem mais Agora a gente fala disso, esse coco Dessas sojaízes, ciranda Toda essa coisa nossa, do mangue Mas você se eletrizou Você também flerta com rock Hoje com pop Como é essa mesclagem que você faz? Como é que você trouxe essa novidade Para esses nossos sons de raiz? Junto com essa novidade que a gente tem hoje E não se tornar assim Não, não pode isso Não pode aquilo Eu gosto quando a pessoa não tem esse negócio Não pode, eu adoro quando pode tudo Quando pode Olha, eu comungo com você de todas essas ideias Esse hibridismo no meu trabalho Praticamente também recebeu uma forte influência Da filosofia, vamos dizer assim Da estética Do conceito mangue Foi muito importante para mim Que Chico queria exatamente Fazer esses cruzamentos da cultura popular Por exemplo, o maracatu rural O maracatu do Bacosoto Junto com as guitarras Lúcio Maia brilhantemente No caso do Mundo Livre O cavaquinho eletrizado com samba Coisa também que é vista em Pernambuco É percebida em Pernambuco Os grupos de samba O mestre Ambrósio trazia a rabeca Junto com a guitarra E o cascabulho, no meu caso Depois seguindo carreira solo Trazia também esse som folk Esse som country Esse som da terra Esse som do povo Esse som da zona da mata Cruzado exatamente Dialogado com a arquitetura Com a cidade Com os prédios E com uma sonoridade também Da música eletrônica Das batidas eletrônicas Discretamente Mas ali nesse diálogo Eu sou um apaixonado Não só pela literatura Mas pela obra de Ariano Suassuna Mas Suassuna tinha Professor Ariano Eu chamava ele professor Ariano Professor Ariano tinha essa ênfase Da defesa Dessa coisa da cultura brasileira De não sofrer influências Não gostava realmente Exatamente O movimento armorial Foi um movimento excepcionalmente genial Mas eu acho que o mundo Hoje demonstra cada vez mais isso A diversidade A pluralidade A gente leva para lá E eles consomem da gente Que é importante também Eu entendi a situação de Ariano Mas é legal também Você levar o que é nosso Tanto que você viajou muito Viajei muito Eu quero saber como foram essas viagens E você ia para lá e mostrava a nossa música Como era a recepção No mundo todo Você foi de Tóquio no Japão Puxa fizemos Tóquio Tóquio Pernambucana Para o mundo Pois Então A França Vamos dizer a França Mas a Europa Houve Um pelotão de frente Vamos dizer assim Metaforicamente A gente teve ali O mestre Ambrose Que fez uma grande turnê pelo mundo Você tem ali Lenine Que fez uma grande turnê também Estou falando de pernambucanos E eu vim nesse eco Uma curiosidade Muita gente me pergunta Só brasileiros iam para o show De vocês pernambucanos A gente não A curiosidade era de um público Que gostava de conhecer Aquilo que não era conhecido Um ritmo diferente Um ritmo diferente Um artista diferente Uma língua diferente da deles Então assim Necessariamente nós não precisávamos Ter feito sucesso Para poder atrair esse público Uma coisa que muda um pouco no Brasil Hoje o sucesso Primeiro na rádio Na televisão Para você encher Teatros Espaços Essa coisa toda E lá não Lá o desconhecido A grande aventura do público europeu Era exatamente conhecer Aquele que não estava lá No mercado deles E nós fomos muito bem recebidos Somos muito bem recebidos Até hoje Eu deixei uma grande Uma grande Um hall de amizades Na França Eu fiz o meu mestrado na França Exatamente por causa Dessas turnês Não só na França A França era a base da gente Eu tenho discos inéditos Com bandas do sul da França Com o Latal Vera Com o Macília Salt System Tem um disco chamado Forro Occitânia Que é Silvério cantando em português E eles cantando na língua occitana Que é a língua dos menestrés Dos trovadores É um dialeto quase É uma língua falada de formas diferentes Por exemplo, em Marseille O occitano fala diferente Em Toulouse O occitano fala diferente É uma língua mesmo A língua dos cavaleiros medievais Dos trovadores Isso o Ariane Soassuna Me falou muito Quando eu optei fazer o mestrado Ele disse Faça que você vai descobrir Um universo inesgotável Então Foi França Portugal Holanda Bélgica Alemanha Chegamos à Indonésia Na Malásia Na ilha de Sarawak Depois Tóquio Irlanda Itália Gente Foi uma grande aventura E que ressoa até hoje Muitos amigos Que a gente ainda mantém em contato E é um desejo meu Um sonho meu Com absoluta certeza Retornar ainda Para uma série de shows Mudou tudo Mudou A questão da cadeia produtiva Na Europa Mudou A política cultural Da Europa Mudou Na França Principalmente Que era a nossa base Mas a gente Retorna em breve Se Deus quiser Para esse mercado Vamos falar em política cultural Como é que você está vendo A política cultural Hoje no Brasil E a cena Pernambucana Você acha que Houve um arrefecimento Da efervescência Da cena Pernambucana Roberta Primeiro eu acho Que o Brasil Passa por um momento Muito delicado No campo cultural Que é essa diluição Essa desconstrução De todo um campo Vamos dizer assim Um campo de produção Histórico Os pontos de cultura Na época do ministro Gilberto Gil A valorização Das culturas Arcaicas Matrizes Como a cultura indígena Como a cultura africana A pluralidade Da religiosidade Do mundo Que a gente precisa Valorizar essa diversidade O cinema A dança A culinária A moda O teatro Então eu vejo o Brasil Hoje num momento Extremamente delicado De desconstrução Dessas políticas culturais Porém sem apresentar proposta A gente não tem uma proposta Hoje para a cultura Eu comento sempre Eu vejo um país Com dois grandes pilares De sustentação A educação E a cultura O Ministério da Educação Extremamente flácido Sem apresentar propostas Operantes Fortes Na área Do grande Do grande sustentáculo De um povo Que é a educação E o Ministério da Cultura Que era a casa mater Da produção artística No Brasil Não existe mais Virou uma secretaria Inhóspita Sem nenhuma operação Então Esse momento É um momento muito delicado Porém Nunca se produziu tanto Nesse país Música Os artistas Eles foram para as lives Foram para o Zoom Foram para o Meet Foi para o mundo virtual Sempre resistindo Resistindo O teatro Gente Eu assisti monólogos Peças de teatro Como por exemplo Paulo Pontes Fazendo um projeto Em casa No apartamento dele Através da câmera Do celular Recolhendo donativos Donativos vamos dizer assim Para o pessoal Para a classe artística A ajuda mútua A dança Muitos projetos Na área de dança Muitos discos lançados Nas plataformas Da plataforma No Spotify No iTunes No Deezer Então Os artistas A classe artística Não deixou de produzir Respondendo essa questão Como artista Eu quero saber Como é Silvério Ator Está sempre lá No baile Meu Deus Como é Silvério Ator Olha Essa faceta Isso me dá Me dá uma nostalgia Muito grande Porque eu Produzia peças De teatro Na época Do ensino médio Eu me Me jogava lá Com o pessoal Do terceiro ano Do ensino médio E escrevia peças E a gente apresentava No colégio Independência Ali na Estância Onde eu terminei Meu ensino médio E depois No colégio Alfa Eu me lembro No curso Alfa A gente também Movimentava muito Na área da dramaturgia E depois de um grande Um espaço de tempo Na minha carreira profissional E tudo Eu fui convidado Para fazer dois anos Como figurante Agora um figurante atuante O figurante não era figurante O figurante atuante Na Nova Jerusalém Eu fui um dos apóstolos E praticamente Todas as cenas Eu estava em cena Na Nova Jerusalém Ainda com o Carlos Reis Conosco e tudo Aprendi muito Tive experiências O gênio Genial O gênio O gênio O gênio Figurei O atrizes O elenco A trilha sonora A convivência O espaço A movimentação O olhar A expressão E aquele espaço cênico Cênico Não tem uma coisa Que não tem Eu aprendi muito Ali em Nova Jerusalém E no baile do Menino Deus A convite de Ronaldo Corrêa de Brito Meu grande amigo Escritor Figuraça 17 anos no baile do Menino Deus 17 anos Com absoluta certeza Acredito Fielmente Que nós devemos voltar Para o Marco Zero Esse ano Fizemos dois anos De forma digitalizada Virtual Cinema Gravamos lá no Teatro Guararapes O ano retrasado E no ano passado Nas ruas do Recife Lindo, lindo, lindo Com Tuca Andrade Enfim Eu aprendo muito na cena Vendo atores Vendo atrizes A disciplina O olhar A voz O gestual O figurino Marcondes Lima Um gênio Do figurino Então o baile do Menino Deus Também Continua sendo Uma grande escola Na minha vida Eu queria falar um pouquinho Do Silvério Pessoa A gente sabe que Silvério É um alvo e rubro Silvério Pessoa É Silvério Pessoa Pessoa De acompanhar Meus dois filhos O Pedro está com 21 A Marina está com 13 Então das primeiras ultrassonografias Até o parto Eu estive junto Nós temos uma convivência Muito bacana De muito diálogo De muitos desafios Essas passagens Essas etapas Da infância Para a pré-adolescência Para a adolescência Agora o Pedro já com 21 Já está aí estagiando Já está fazendo administração Na UPE Nada de artista Nada O Pedro eu tentei tudo Viu pessoal Tudo Era meu sonho Fez de um tudo Mas não deu Aula de violão Fiz tudo Foi ser administrador E agora Ele tem essa coisa Muito do gerenciamento De ter ideias Nessa coisa Desse mundo Do comércio mesmo Dessas novas plataformas Também De trocas Então o Pedro está seguindo Um caminho bem bacana A Marina está agora Na oitava série Também a outra Que eu faço questão De quando Posso levar na escola Buscar na escola Então a gente Nós como família Tentamos aproveitar O máximo Os momentos Que nós estamos juntos É fácil não A dinâmica Da vida Da minha vida Da vida da mãe Da Karina O próprio Pedro Olha eu quero confessar Olha eu quero confessar aqui Conheci Karina A mulher dele Pequena ainda Viu Pequena Não que eu seja velha Mas eu sou Eu sou contemporânea Dos cunhados dele Dani Rubo E ele é cunhado Com cunhado De Lula Queiroga Que é outro grande A extensão A extensão Da casa Então assim No domingo Nós íamos cedo Para o clube Aí tinha o banho De piscina Depois tinha não sei o que Aí tinha o lanche E tinha o almoço E depois você do clube mesmo Ia para o estádio ali No Santa Cruz Era assim Tinha ali O colosso do Arruda Que tinha uma churrascaria Exatamente Era muito isso Com parque aquático Com restaurantes E tem o náutico também Se vivia muito isso nos anos 80 Muito Então o domingo nosso Era no clube Era O Rio de Janeiro ainda continua Com essa pegada E outra coisa Era essa história De Por exemplo Eu vi a orquestra do maestro Duda Eu vi a orquestra De Zé Menezes Nas matinees Do clube náutico Capibaribe Então carnaval O freio Mamãe fazia questão De levar a gente E tudo mais Então o náutico É uma herança Venosa É genética Vamos lá Quero saber o seguinte Novo trabalho Como é que foi Essa experiência Amor Sangue de amor Só quero falar Amor de sangue Mas é bom Já parte do amor Sangue de amor Sangue de amor O sangue de amor É uma trajetória Ele começou Há cinco Seis anos atrás No sul da França Quando eu fiz Meu mestrado E tudo Entre a França E a Universidade Católica E eu fui escrevendo Essas letras Fui escrevendo os temas Muito inspirado também Nessa questão Nostálgica Eu me lembrava muito De Recife Antes de entrar Dá uma palinha Eu me lembrava muito De uma canção Que me acompanha Há muito tempo E se viu assim Dizendo Poxa Como eu me conheço Como pessoa Fora de onde eu vivo Fora do país Onde eu vivo Do lugar onde eu vivo Então eu me lembrava muito De Atravessei a ponte Da boa vista Lembrando das histórias Do holandês Sentindo o cheiro Doce da maré seca Cantar ao lundo Os sons do dia de reis Atravessei a ponte Da boa vista Lembrando das histórias Do holandês Sentindo o cheiro Doce da maré seca Cantar ao lundo Os sons do dia de reis Em cada prédio Traços de uma cultura Interior das nossas Revoltações Mamãe contava Tinha mula sem cabeça Pé de manga Mala sombra Lá debaixo do coitê De madrugada Grito de porco sangrando Copo de cachaça fresca Fica bom que festeja Sarapatão Carrapateira Mandioca Genipapo Milho verde Corpo de catolé Sou de Pernambuco Sou Das freias do interior Estou por aqui Estou pra ser cantador Sou de Pernambuco Sou Dos cafundó Do mundo Sol Estou por aqui Estou Sou trabalhador Chega Toca no coração da gente A gente se sente a gente Aquela ponta Boa Vista Atravessando Olhando aquilo Atravessando Aquela ponta Boa Vista É nossa cara Eu acho aquela ponta Impressionante Aquela estrutura ali Aquela estrutura De festa Até hoje não acredita 1601 me parece Pena que Eu sei tão maltratado Bom, mas enfim Isso é outra história Vamos pra frente Então essa nostalgia De longe Foi que me fez Pensar em temas A partir desse sentimento O sentimento da falta O sentimento do trauma O sentimento da perda O sentimento da esperança O sentimento do afeto Do carinho E eu peguei Uma temática Chamada Sangue de amor É o título do projeto Eu digo um projeto Porque eu já estou pensando Num curso Apresentar um curso Sobre toda essa temática Hoje a escola absorveu muito Essa questão emocional Dos jovens Das crianças O mundo socioemocional A inteligência emocional Que antes a família Dava conta O consultório psicológico Dava conta também Mas hoje a escola Também é convidada A participar Desse universo traumático Indeciso Inquieto E o sangue de amor Traz toda essa temática Essa contradição Entre o sentimento O amor que gera O amor que nasce Mas o amor que mata A cor vermelha Sangue de amor A tecnologia E tanta falta Então gira por esse universo Que coisa interessante Quem são os parceiros Nesse projeto? É isso que eu quero saber Porque eu sei que tem gente boa E o Uri Queiroga Filho do nosso querido Maestro Spock Com a nossa Vai tocar baixo no show Toca baixo É produtor do disco Junto com o Ricardo Fraga Produzindo E o Uri aí Virando um grande produtor Nós tivemos dois produtores Grandes amigos Grandes parceiros E o Uri E o Ricardo Fraga E o Uri Queiroga E o Ricardo Fraga A gente tem Parceria com o Marco Polo A gente tem no disco Parceria com o Ivan Santos Que é um parceiro do Lenin Um grande amigo nosso Meu do Lula Paraibando Que mora na Alemanha Foi uma das junções Inclusive mais Que a gente lançou logo O primeiro single Depois eu vou mostrar para vocês Felipe Cato Bruna Caram Ou seja Participações de Ilana Queiroga Participação de Laís Uma viola linda Participação de Paulo Miklos Do Titãs Só feras, hein? É Só feras Participação de Fernanda Takai Galera Minha amiga Takai Meu Deus do céu Do Patofu Então é um disco Que traz toda essa carga emocional Do tempo Eu me dei esse prazer De não fazer um disco Com pressa Com essa coisa Da velocidade Que hoje É uma coisa muito fluida Muito líquida É como você diz Não tem mais esse negócio de EP É um disco É um álbum Pensar Não é isso? Pois é Enquanto muitos vão para o EP Para o single E para as plataformas Claro que a gente lançou Fez tudo Claro Mas eu lancei Um disco físico Com encarte Com CD Com a narrativa Com a ordem Com fotos O disco físico mesmo E hoje inclusive Até muita gente Diz Poxa Mas eu não tenho mais onde ouvir Mas eu quero o disco Então essa mística Ainda continua De lançar um produto físico Então eu fui meio que na contramar Palpável Palpável É o sangue de amor Como é que vai ser Essa volta? O que é que a gente vai esperar O pisar no palco Dia 12 de maio? Olha, nós estamos Numa carga de trabalho Intensa Mas assim Também muito prazerosa Muitos ensaios Nós temos ensaios amanhã Nós temos ensaios Diante do show duplo Nós temos a passagem de som O teatro está restaurado Está lindo Eu fui para o show de Lula Queiroga Lindo Acolhedor Um som diferente do Silvério Pessoa Uma letra diferente Eu me vinculei Bastante aqui em Pernambuco Dentro da cultura popular O forró O coco A ciranda O frevo O carnaval Então esse disco Me deu esse presente Esse prazer De me colocar Num local Onde eu também tinha Uma grande influência A influência do rock and roll Da psicodelia Das guitarras De uma banda base Guitarra, baixo, bateria, teclado Mas ao mesmo tempo A letra tem uma poesia Ela tem uma Sabe? É doce O disco E todas as doze músicas Elas têm uma força Mas também tem Ela é melíflua Ela traz essa leveza também Traz a esperança Então a gente vai tentar Reproduzir isso lá no teatro Vamos cantar então A música do show Um trechinho Um trechinho de cada uma Um trechinho de cada uma Vamos Essa é com Felipe Ricardo Que deu Deu título ao disco Sangue de amor Passo a próxima palavra Descrever-te pouco e nada Não se basta Nem pra cantor Das matrizes As centenas Teus aromas E poemas Das texturas Tons e torpo Eu já nem sei onde começo Onde te encontro E te confesso De uma mesa de bar no Cariri Já se vê qualquer rua do Japão E se o cara perder a direção GPS lhe fica pra onde ir Mas a crise na tribo Guarani Nessa escola já falta professor No meu prédio não tem elevador E eu usando impressora em 3D A internet dá tombo na TV E ela só vê novelas de amor Facebook, Twitter, Instagram Comunicam que o mundo não se entende Na igreja o pastor que o céu revele Prega a Deus e se apega a Satã Desceremos em Marte e amanhã Mas da terra sou desconhecedor Espião grampou em seu computador Tanto avanço e a crise de esperança Mar de lama até onde a vista alcança E ela sonha com beijos de amor Linda essa parte Vem futuro e traz bem mais, bem mais amor Vem futuro e traz bem mais, bem mais amor Espero vocês Essa terceira temporada do RJ Entrevista Mais uma vez conta com apoio da Copper Gás Companhia Pernambucana de Gás Que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco Parabéns Parabéns Parabéns